E aí Por favor Por favor Vamos lá? Vamos lá O Zé Florentino enterrou seu ouro Debaixo de um velho pé de Juá Depois veio a morte e levou Florentino Agora Severino vai ter que arrancar Severino saiu procurando amigo Lembrando do sonho e como executar Chamou Juarez pra pegar a budigia E saíram dois para ir arrancar No meio da história chegou Benedito Que fica escutando os dois conversar Sai disfarçando, vai chamar Luiz Vai chegar primeiro no pé de Juá Juarez se viu morto junto a Severino Ficaram com medo, mas foram arrancar Benedito e Luiz acabaram dormindo Chegaram atrasados no pé de Juá Que fica escutando, vai chamar Luiz Que fica escutando, vai chamar Luiz Que fica escutando, vai chamar Luiz Que fica escutando... Legenda Adriana Zanotto